O que é isso? Inspirando os palhados e adaptando o rosto A rapaz da questão, desocorração Nós temos a honra que apresentar a paz A paz do marabé e pra você Esse é o meu gol! Ó, aqui, meu Deus Ah, esqueci Eu sou um avô nacional Por isso que vocês não me veem Mas deixa eu te contar uma história São um jovem forte e persistente Que tem a sua vida marcada por muitos acontecimentos Um dos principais A morte da sua mãe Mãinha! Mãinha! Aparece a mulher! Meu filho! Meu filho! Meu filho! Não! Meu filho! Meu filho! São meu irmão! Múltiplos! Uma abrição! Não! Me dizia isso! Meu filho! Ele não descobri no seu Pai Mas me prometa aqui O que é que você vai precisar de sentar? Ele está na parede. O Senhor se vê agoniado e começa a gritar. Grita, Senhor. Mãe, volta, mãe. Mãe, tem que ser falado? O Senhor, 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 o Senhor. Mãe, também é triste. Tirada da bota serena, resolveu tratar. Mas tá bom. A mulher já foi com Deus e eu vou obedecer. Pra ninguém queira que já me oferece. Será que é triste? São amor, muito cansado da viagem, também remessa sempre muita forma. Santo Antônio, vencedorado, meu santinho namorado, encontrar que está perdido, me ajuda a encontrar marido. Como sempre a dona moça. Alguém, meu lindo. Que sumo da peste. Quem é tu? E o que tu tá fazendo aí? É que eu tô com uma fome, desgraçada. Eu quero só alguma coisa pra comer e já vou embora. Você não me fica também? É isso. Tu vai entender? Homem, vá segurar aqui. Minha mão, enfim. Vai ser isso. Será que foi o santinho que te mandou? Como é? Me esquece. Olha, tome esse bolo e vá segurar. Se precisar, não faz a igreja que me canto lá no meio do bota. Vai-te embora e tem que dar. Obrigado então, moça. Ô, santinho. É esse homem que tu me mandou? Vixe. Mas tá, não posso envergonha. São amor ficou com um tempo de bolo. E saiu do lado e pulando e sorrindo. Até que... Os cartões já tá pensando lá. E ele fica desesperado, dando volta no banco da peste. Mais uma, senhor. Mais uma. Mais uma. Eu já tô pensando, já. Tá com a mulher que tá com o cartão? Calma, caralho. Tá bom. Ele se abriu e a cabeça vem com um abrudo. Perturbado com a droga, o maior supermerda. O que dá nada é isso. O que dá nada é isso. Já estão atrás de mim? Acho que a minha menina disse que eu tava aqui. São amor sai, não vê ninguém do lado de fora. E percebe que, na verdade, ele passou a noite dentro de uma madeira de branco, feita de pedra. E a vez que puder, querendo entrar no cabelo. Ele diz, quem é tu? Tá fazendo o que aqui? Eu que pergunto. Tá fazendo o que eu ia me encabecer. Tá fazendo o que eu ia me encabecer. Tu se esconde ali pra quê? Pelas revistas, já sei que coisa boa é a morte. Isso não é pecado, não. Imagina ali que tava com a cabeça. As duas. Que a imediatividade nunca fez essas coisas. A cabeça não sente que pensa no dedo. Sai daí. Pecado amanhã, se como fosse com esse degolado. E houve uma história de maldição. Como foi isso? Tentaram fazer os santantões gigantes de elevado. O corpo do bicho tá lá no ovo. E a cabeça até aqui. Isso só tem isso, então, já. Se tiver que ter até um minutinho nessa praia da fala. E se tiver enxerado. Aí, vou parar aqui, mano, com a balução. E esse palco, tu escuta também? Parece que tem uma raça. Tu escuta e reza, é? Mas tu sabia que eu tinha que ouvido falar o nome dele? Como assim, meu palco? Tem até uma doutoria também. Ah, é Madenusa. A filha da bruxa. Ela é droguinha pra casar. Madenusa, é? Que nome é esse? Diz a bruxa que o pai dela tinha o som importado. E a tradição de Madenusa. E ela achava tão bonito que tomou com ela. Aqui, já tinha perturbado. O Zé Ré, lá que eu escuto cantando. Essa voz bruxou na minha mente. Sem saber que ela criava por ela. Só morreu pra mim ouvir. Enquanto o pai, ouve. E se essa conversa é só uma verdade boa? A gente pode ficar rico. A gente não. Quem escuta a reza é o pai. O pai chega mais perto de pra ouvir melhor. Conheço toda a vontade aqui. Sem mim, tu não vai conseguir nem nada. Ué, Madenusa mesmo. Eu posso ajeitar pra tu? Menino, mas aqui mesmo nós. Tem a filha de João Rumi, que adora o meu doutor Adriano. Então, é aqui que tem que começar. Vamos arranjar tudo. O padre, quase não se aguentando mais, chega ainda mais perto. E vai se foco. Porque não acredita em amor, nem em casamento. Mas sempre que na tarde dá dinheiro. O padre não resiste. Alguém falando de uma imagem, de um casamento. Porque o padre não pode ficar fora de tudo isso. Tudo tem que passar pelo corpo da igreja. É pelo conhecimento da igreja. Sabia que o senhor ia aparecer. O senhor não perde nem uma chance de descolar o troco. Não, filho. Casamento é coisa da igreja. E as coisas da igreja têm seus custos. E quanto é que ele vai custar? Cari-se-vos-te-digo. Sujeita pra frente. O que é que é? O resto. Você é religioso. É, fazer o quê? Trinta anos é da verdade. Sobrando pra trás de João, arrumando o pão, enquanto o Luiz, a partir do meu doutor, e fala do amanhecer. E agora o verso. E foi assim que aconteceu. O primeiro casamento, que logo depois teve, não pararam o nosso momento. Juntamos um com o outro, não apaixona o que se creia. E assim quebrou o nome do chão da cidade de Tendereia. A audição do chão da cidade de Tendereia, chega a hora de mudar a história e a língua de São Paulo. Pense-me do que a pessoa do outro. A vaca da gente recebeu uma vida, né? Acho que não posso ir embora agora, não. Essa é a primeira vez que eu faço uma matéria que fez. Nem me lembro que eu quis fazer aqui. Acho que não posso esquecer mesmo. Porque agora todo mundo aqui quer casar. E a gente vai estar junto. Mas a galera fala, eu sou que tu e manda a luz. E quem disse que eu quero? Ela é de nós pra mim. Por favor, minha. Sim, mas ele acabou de me contar que tá passando. Que é que eu peço. Ele acha que se é portanto eu vou agir. Como posso que não me descanse? Pois, mesmo eu te conheci. Quando eu te vi, sabia que eu te vi, eu te vi, eu te vi, eu te mandou pra mim. Tô chegando, morto de fome, pedindo pra mim, pra dançar a minha cabeça. Eu gostei de te cantar. Desde que eu te vi. E olha que nem acreditava no teu amor. E tu cantando aquela música, que não sai da minha cabeça. Tudo logo a minha cabeça. Pois vamos embora, que a festa vai ser grande, de muito boa. Cheguei a minha. E assim começou, que a minha cabeça é de Deus. E depois de uma massa, chega a ver o seu pagão. Chamou a próxima vez, sai sacitando, que é a minha. E colocava a sua roda, então vamos rejeitar. Pois o pé da sua cidade, a fé é a nossa brilhante. E Santo Antônio abençoa, o amor apontar. O altar, no casamento, alinhou a sua filma. E com fé do coração, percebe a filma. E se você é feliz, seja pelo coronar. Beijo no meu caro no amor. Peraio Pai João. 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 Peraio Pai João.